Tu, que achas que não chego porque não andamos ao mesmo passo Sim, tu, que traças os meus limites sem saberes do que sou capaz Sim, tu, que achas que a força e a coragem são só coisas de homem Que achas que o ser mulher me define mais do que a minha pessoa Tu, que pensas que não sirvo porque já não tenho a tua destreza Que não vês sabedoria além das rugas que trago na cara Sim, tu, que te deixas levar pela tua primeira impressão Que não desvias o olhar, mas nunca vês quem realmente sou Obrigado Obrigado por reconheceres que a nossa diferença é o que nos torna mais fortes Por saberes que cada um de nós conta E que conta muito mais quando é a somar Porque é a somar que fazemos a diferença Obrigado por assistir